Galera, quero mostrar aqui pra vocês o segredo da puxadinha, olha só. Esses pontos aqui, esse aqui é o centro, que é o 6, aqui o 12, aqui o 3, aqui o 9, ok? Então é o seguinte, ó, puxadinha, efeito, 6 horas, vamos lá. Vamos bater no 6 horas pra puxar o balão, repare bem. Beleza, vai só pro legal. Agora vamos de novo, mais uma vez. Batendo o 6 do relógio, bate bem embaixo, tá ok, ó. Tá bem pronto pra você ver, só batendo o 6 e... Uau, que legal. Galera, deixa aquele like, tamo junto e misturado, valeu. Tchau. Tchau.